Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! No vídeo de hoje tem um biscoito de polvilho caipira que é uma delícia, gente! Então se você já for novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal, ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo, deixe o seu gostei e acompanhe esse vídeo comigo até o final. Então aqui meus amores, nessa vasilha eu tenho 500 gramas de polvilho azedo, aqui nessa caneca eu tenho 150 ml de água, eu vou colocar mais 150 ml de óleo, vou pôr também mais 150 ml de leite, vou pôr também uma colher das bechá de sal e vou levar essa mistura para ferver, para a gente poder escaldar o polvilho. Então aqui meus amores, ó, já ferveu essa mistura, agora a gente vai jogar nesse polvilho devagar, agora eu vou dar uma boa mexida para escaldar bem esse polvilho e deixar ele esfriar um pouquinho para a gente poder pôr a mão na massa, né? Porque agora está muito quente. Prontinho, gente, o polvilho já escaldado aqui, agora a gente vai esperar um pouquinho até esse polvilho esfriar para a gente poder mexer bem com as mãos. Prontinho, gente, o polvilho já esfriou por aqui, agora com as mãos bem limpas, a gente vai colocar a mão na massa. Eu tenho aqui dois ovos, eu vou jogar esses dois ovos aqui e a gente vai começar a dar o ponto nesse biscoito. Se precisar de mais ovos, aí eu aviso vocês. Lembrando que eu vou deixar a receitinha na descrição do vídeo. É porque às vezes precisa de mais ovo, porque tudo depende do tamanho dos ovos. Agora a gente vai amassando, ó. Agora eu tenho aqui 100 gramas de queijo parmesão ralado. Pode ser o queijo de saquinho também, tá? Esse que a gente compra no supermercado. Hoje eu tenho esse queijo parmesão ralado aqui e eu vou colocar esses 100 gramas. Quanto mais queijo, melhor fica o biscoito. Então aqui, meus amores, ó, a massa já está pronta. Olha só como ela fica, ó. Tem que amassar bem. Ela não gruda. E se grudar também um pouquinho, é só passar um pouquinho de óleo nas mãos, tá? Ó, mas ela não gruda, ela fica bem firminha. Muito gostosa essa massa para trabalhar. Eu tenho aqui uma assadeira como essa daqui e já vou colocar direto na assadeira. Não precisa untar, tá bom? Então vamos lá. Eu vou fazer todos eles assim, ó. Já vou colocando direto na assadeira. Deixa um espacinho de um biscoito entre o outro, tá? Eu vou terminar de fazer os bolinhos aqui e já volto para mostrar para vocês. Lembrando que meu forno está pré-aquecido a 180 graus já, tá bom, pessoal? Prontinho, pessoal. Então por aqui, ó, já ficou pronto os bolinhos, né? Já acabei de fazer eles. Rendeu duas assadeiras como essa, tá? Agora eu vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus. Assim que estiver assado, eu volto para mostrar para vocês. Gente, então por aqui, ó, o biscoito já ficou pronto. Olha só, gente, que delícia. Tá num cheirinho muito bom. Com aquele cafezinho, é uma delícia. Eu vou abrir um de pertinho para vocês verem como ficou. Olha só. Olha a textura dele, gente. Olha, é muito bom. E tem um sabor maravilhoso. Muito bom mesmo. Façam aí na casa de vocês, que vocês vão adorar. E é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem aquele like. Não esquece de se inscrever no canal. Um grande beijo. E fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.